Olá amigos, estamos com o curso de estatística. O que vamos ver hoje será a quantidade de registros da distribuição de frequência na planilha Excel. Nós temos aqui uma pesquisa que fizemos em campo, perfeito? E nessa pesquisa nós escolhemos as idades das pessoas. Eu já comecei a digitar aqui as idades. Vamos colocar mais idades, não? 25, outro entrevistado disse ter 24 anos, um outro 12 anos, um outro 34, um 56, outro 34, outro 20, mais um 75, 25, 30, 23, 78, 28, 23, 78. Então, isso aqui poderiam ser mil entrevistas. Então, você tem que encontrar as ocorrências, ou seja, as ocorrências de cada idade, quantas ocorrências existem. Por exemplo, 34 anos, será que eu tenho 10 ocorrências? Para isso, a gente faz aqui no Excel uma espécie de um truque. Coloca ocorrências, e aqui a gente fala o seguinte, a gente diz que esse questionário, primeiro questionário, a idade era 10, então a ocorrência só era 1, só tinha 10. No segundo questionário, a idade de 20 só tinha 1, 20. A terceira idade de 30 só tinha 1. E assim sucessivamente, então a gente marca aqui, diz que cada um tem uma ocorrência 1, para que a gente possa somar isso no Excel. Perfeito? Está aqui. Então a gente marca toda a faixa que a gente já tem, certo? Vai aqui, inserir, tabela dinâmica, tabela dinâmica. Ele pergunta, escolha os dados que desejar, está aqui custa estatística, né? Dessa planilha que está aqui, custa estatística, e escolha um desejo que o relatório do tabela dinâmica seja colocado. Poderia ser, né? Nessa nossa planilha aqui do lado, pode ser uma nova, mas não é uma nova porque fica separada. Ok, ó. Ele criou aqui a planilha 6, perfeito? E aqui é a zona em que ele vai fazer cálculos, sendo que nós temos aqui a lista de câlculos da tabela dinâmica para os cálculos. Nós só temos duas colunas, idade e ocorrência. Vamos pegar a idade e trazer aqui para a rota de linha, que ele vai ficar na linha. Ele vai resumir por idades, olha, idade. E trazemos aqui as ocorrências para rótulos de valores ou de ocorrências mesmo, de quantidades, olha. Ele fez para a gente rapidamente, ó, rótulos de linha e soma de ocorrência. Ele descobriu que a idade de 10 só tem uma ocorrência, mas a idade de 23 tem duas ocorrências, e a idade de 30 tem três ocorrências. No total são 18 ocorrências. Então, a gente pode dar aqui um Ctrl C, que já está tudo selecionado. Vamos aqui para a nova planilha e vamos trazê-lo para cá, olha. Então, vê, 18, né? Aqui a gente pode mudar o título, normalmente a gente chama isso de frequência, né? Frequência, perfeito. Aqui a gente pode chamar isso aqui de idade, né? Isso é de anos. Aqui a gente pode chamar isso aqui de idade, né? E aí, gente, aqui a gente pode chamar isso aqui de idade.